Música 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 Vem, vem, vem Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita ri e vem Ri e vem Pra todas as minas firmes e pra todos Cabra da Peste e onde é que é zona Zona E vem no wow Mais alto e mata ele Carai Celeste Carai É final Pom 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 Todas as vezes que saio de casa é co-objetivo De Memo sem folhinha Ainda vou tá vivo É daora ver geral na leste com um flash na mão Flash e reverso é quem brilha na escuridão Memo que nenhum flash se vê Seja apontado pro palco, mesmo que sem roubar nós não tome a semana de assalto Mesmo que quando cê tá baixo, mantém o nível alto Mesmo que quando tá no asfalto, faça ele de palco Hoje é o Gomes e o Basque, em brasa Há anos eu saí do ringue e hoje eu vim te buscar na sua casa Por isso que o improviso é puro, eu prevejo o futuro Não sou verde porque eu me mantim maduro No meio de uma plantação de herdeiro maldito Onde nada crescia, nada florescia bonito Por isso que foi tão esquisito que o girassol não é um girassol Quando eles não giram, grito Tudo que eu faço é como um giroflex ou não É tudo pela iluminação da improvisação O filme é de 75 no improvisado Enquanto eles iluminam, eu sou iluminado Já o Basque é o doutor sono, pois eu tô no show Só fala que é decorada, meu mano, eu durmo com flow Acima, vamos que vamos Vem no wow, 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 wow Vem rapaziada, ó Rimas em três, dois, um Hum, eu não entendi, sua rima não foi reta Você quer voltar vivo? Hoje é missão incompleta Porque você veio me buscar na minha casa Hoje na minha frente, agora você vaza Me buscou na minha casa, ó que ideia torta Abriu e eu tava com um fuzil te esperando na porta E aí, você morreu Aí, Gomes, já era Você não entendeu Mas eu nem tava em casa Você pode me buscar Em qualquer batalha Em casa, parceiro, eu vou tá lá Eu tô em casa Até nos lugares que eu tô sozinho Eu voei primeiro Mesmo sendo estranho no ninho É, porque eu tive que aprender a voar Porque lá do Peasca eles me jogaram de lá Eu não fui girassol Eu não saí na raiz Eu já nasci voando E isso que eu sempre quis E a minha raiz Eu fiz Porque, mano Isso que eu tive que fazer pra me ser feliz E dessa que é a fita Vai pra puta que pariu Eu não tive a raiz Eu fiz minha própria árvore E meu próprio plantio Tá Porra Papo de colheita Vamos lá Bagulho louco Mas aí, família Muito barulho pra essa batalha E como vocês estão aí, né De boas Vamos que vamos na votação, né Por ordem de rima Barulho Quem gostou das rimas De Gomes Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas De Basque Jurados 3, 2, 1 Basque 1 a 0 E tudo que vai Então volta com o flash, família Volta com o flash Geral levanta a mão Vem geral com a mão lá em cima Vem geral, caralho É a última batalha da noite É a final Cadê sua mão lá em cima? Você mesmo, é Vem, vem, vem Vem no UOU UOU Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mina Skatista, ladrão Geral levanta a mão Skatista, ladrão E vem no UOU Vem matar ele, caralho Isso ele é de caralho Pum, 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 pum Veio me buscar na minha casa Essa é sua glória E quando eu saio de casa É só pra fazer história Você vem buscar na minha casa Só que agora vaza Você vem pra me buscar Eu vim pra buscar a vitória Essa que é a diferença Entre eu e você Quem grita muito alto E quem tem algo a dizer Quando eu abro a boca Não é pra jogar palavras alvoas Se tá no vento Ele sopra e volta com o tempo Porque tudo se organiza no lugar Deus faz tudo nos lugar Onde tem que tá E quando sai no lugar É pra gente aprender E hoje uma lição Eu ensino pra você Eu não quero te buscar No Distrito Federal E também não quero te buscar Lá no Nacional Em qualquer território Mesmo se eu tiver mal Ninguém nessa porra igual Eu sei que não faz igual Porque eu sou único Você também é único Só que vim pra ser o primeiro E você tá com postura de último Porque você veio pra me buscar Entendeu? E isso vai ser específico Você pode me matar Mas você não mata Meu eu lírico Ave E aí Gomes vai deixar? Uou 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 Essa é a história De um anão Que deixa a babá A não deixava A não deixava Essa é a história De um anão Que deixa a babá A não deixava A não deixava A não deixava Não muda Não muda minha colocação Você não busca na minha casa Essa daqui que é a função Eu que vim buscar na sua Te falta disposição Deus Coloca tudo no seu devido lugar A maldade A bondade O diabo E o seu olhar Essa aqui é a diferença Eu vou além Tudo tem seu devido lugar Mas nem tudo me convém Essa é minha diferença Na verdade Sabe por que eu grito no palco? Isso é força de vontade Eu podia buscar Qualquer MC em casa Alguns que tem caminhada Outros que bate asa Te busquei em casa Você não tava menino A diferença Do filho pródigo E do prodígio Uns Deverança Pra poder fazer a festa Outros Sexta básica Com a mira na testa Esse é meu reflexo Hoje aconteceu Na quebra Vários meninos Estão tentando ser Deus Esse é o devido lugar Você tá em segundo Até o menino Descobrir que Deus Tem que lidar com todo mundo Com ódio Com amor Com a paz E com a guerra E com o sentimento De os que partem da terra Ai Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round E aí Para o par Na moral Quero É a última vibe Dessa noite Cadê sua mão pra cima Eu preciso Tá perdido Vem geral Com a mão lá em cima Família Vem geral É sério Olha pra pessoa Que tá do seu lado E fala assim Se você não vem Com a mão lá em cima Eu vou te dar logo Um beliscão Vem com a mão lá em cima Vocês gritam Bololô E pra um MC sorrir E o outro vai ter que chorar Bololô Então levanta a mão pra cima Pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar Vem E vem no Uou E vem no Uou Vou Matéria e carai E celeste carai Respeita essa porra Pum, 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 pum É tipo uma Fórmula 1 E eu tô lá no carrão Não é Fórmula 1 É a fórmula secreta Pra ganhar Que é disposição Se é Fórmula 1 Eu sou o Hamilton Tô pisando no acelerador Você no olho ou retrovisor Quando você moscou O pretão te passou É Desse jeito Eu sou o maior campeão Tipo o Hamilton na Fórmula 1 Eu não ligo para a composição Nem para a organização Quem não quer me ver ganhar Porque eu quero que um pouco me foda Eu sou tipo o Hamilton Campeão contra tudo e contra todos Stop Cala a boca No brime Cê sabe que eu faço rap Realmente Você é o Lewis Hamilton Mas capotou Hora de trocar o step Eu tô fazendo show Por isso mesmo Que eu mantenho o flow Na Fórmula 1 Eu me sinto até no Rio de Janeiro Quando toca esse brime Eu sou o Brasil Grams Show Cê não moscou E nem que imou É por isso mesmo Cê pede desculpa O Michel Schumacher Eu sou o Senna Eles só lembram da curva Já que a Senna foi roubada Cê não entendeu Que agora é escroto Não importa se é curva Ou se é chuva Quem manda nesse carro É o piloto Quem manda nesse carro É o piloto Então você pode até pilotar Eles só lembram da curva Lembram um papo reto Que eles vão lembrar Cê entendeu Qual que é a fita Porque eu sou cabra da peste Você é Brasil Grams Show Eu sou o Soul de Freestyle Aqui na Zona Leste É Soul de Freestyle Aqui na Zona Leste Cê sabe que tá no perigo Então monta um home studio Na sua casa No Freestyle Você pode comigo Ele disse que aqui É o cabra da peste O maior campeão da casa É o cabra da Zona Leste Nem teve sentido Aê Eu sou o maior campeão da casa E você não bate de frente comigo É pra vir fazer um home studio Só que você é cuzão Quero que se foda um home studio Grava um hit no celular Ele ainda bate milhão É Ele ainda bate milhão Tô na função Mas quem que faz a sua mix e a masterização Eu não bato de frente contigo Ó Eu derrubo o suor Mas sou o único cara de fora Nessa porra Que já ganhou todas do Big Four Parabéns pra você Mano Só que o Big Four Desde 2023 Que ele eu tô ganhando Que ele eu tô gambinando Só que você sabe mano Que cê manda mal Eu nem queria te buscar na sua casa Mas eu ganho aqui no Distrito Federal Quando? Quando cê vai colar? Quando? Vai ter disposição Quando você vai colar No metrô, no museu Ou no estação Pra ser campeão Eu te busquei na Zona Leste É por isso que toma no cu E a última Leste que eu ganhei Foi de você Eu te vi um de javu Barulho pra essa batalha Namorar o Zona Leste Daquele formato Essa foi a chave de hoje Mas aí família É a final hein Eu acho que vocês podem muito mais Vamos fazer Muito barulho pra essa batalha Daquele modelito, certo? Votação Pra ver quem ganhou Por ordem de rima Barulho quem gostou Das rimas de basque Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Gomes Pela plateia Gomes Jurados em 5 4 3 2 1 Gomes é o grande campeão F Unde 10 1 1 4 6 6